Cartão de Natal Ao clarão do Natal que em ti acorda a música da esperança Escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos E te adoça o sentimento qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito Sim, é Jesus, o amigo fiel, que volta Ainda que não quisesses lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis Ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço O carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos A paciência dos mestres que te guiaram na escola E o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes Contemplas a rua onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória Entretanto, vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração É que ele te fala no íntimo rogando perdão para os que erram Socorro aos que sofrem Agasalho aos que tremem na vastidão da noite Consolação aos que gemem desanimados E luz para os que jazem nas trevas Não hesites Ouve-lhe a petição e faze algo Sorri de novo para os que te ofenderam Abençoa aos que te feriram Divide o farnel com os irmãos em necessidade Entrega um minuto de reconforto ao doente Oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos Sob ruínas e pontes abandonadas Estende um lençol macio aos que esperam a morte Sem aconchego do lar Cede pequenina parte de tua bolsa No auxílio às mães fatigadas Que se afligem ao pé dos filhinhos Que enlanguecem de fome Ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida Não importa, se diga, que cultivas a bondade Somente hoje, quando o Natal te deslumbra Comecemos a viver com Jesus Ainda que seja por algumas horas De quando em quando E aprenderemos pouco a pouco A estar com Ele Em todos os instantes Tanto quanto Ele permanece conosco Tornando-o diariamente Ao nosso convívio E sustentando-nos para sempre Oi, senhora! Tornando-o, Mooji! Sim wander